À minha direita, temos o astro da série Balthy Law, o próprio J.K. Hill, Rick Dalton. Aqui à esquerda, temos o dublê do Rick, Cliff Boots. Então, Rick, explique para o público o que exatamente um dublê faz. Atores, às vezes, têm que fazer muita coisa perigosa. O meu Cliff aqui me ajuda a aguentar o tranco. É assim que você descreveria o seu trabalho, Cliff? Aguentar o tranco dele? É algo do gênero. Minhas mãos são registradas como armas letárias. Se nós brigarmos e eu matar você sem querer, eu vou preso. Qualquer um que mate alguém sem querer numa briga vai preso. Se chama homicídio. E... corta! Essa foi a melhor atuação que eu já tinha visto na vida inteira. Obrigado. Rick Dalton, porra!